Música Água sim, água não. Água sim, água não. Difícil viver assim, não é mesmo? Mas esta é a rotina dos moradores do Jardim Colonial, que reclamam há mais de dois anos da falta de água em suas torneiras. Diariamente, faz muito tempo já, a gente vai lá, reclama, eles vêm, não que eles sejam, assim, desonestos, não vêm, vêm. A gente tem que falar a verdade, né? Eles vêm, falam que tem vazamento aqui e ali, e esse negócio nunca foi solucionado. É, a gente, na verdade, passa os dias sem água, né? Todos os dias. É de segunda a segunda. Todos os dias falta água, até umas oito e meia da manhã. A gente tem água, depois ela vai diminuindo, 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 até acabar. Aí ela só volta à noite, às vezes de madrugada. E não dá, não tem acontecendo a gente ficar assim com esse calorão ainda. Olha, já tem um bom tempo já, viu? O que eu percebi, assim, desde o ano passado, né? Porque eu não fico muito em casa e desde o ano passado eu comecei a perceber que a água está muito pouca. A gente não consegue levar quintal, encher a caixa, sabe? Está muito ruim. Já teve reclamação e até agora não resolveram nada. O problema é dar água, porque tem dia que tem, tem dia que a pressão está muito baixa, não chega até a caixa. Aí a gente fica praticamente o dia inteiro sem água aqui. E é uma coisa instável. Tem dia que tem, tem dia que não tem e não vem aviso falando pra gente, né? O que que está acontecendo. Então a gente deixa a máquina ligada, aí enche. Depois vai ver, já não tem mais água na máquina. Corre o risco da gente perder a nossa máquina também. Então está bem complicado. Sem água. O problema é a água. Ficar sem água é muito ruim. Não tem água pra beber, nem pra dar banho nas crianças. Aí, sacrifício, tem que dar banho na casa da minha mãe. O serviço em Atibaia é prestado pelo SAI. Mas para estes moradores, o serviço deixa a desejar. É todos os dias. De manhã, ela é boa, até umas oito horas. Depois acaba, volta só lá pras oito horas da noite. Não tendo água da rua, a gente economiza nas torneiras dentro de casa. Porque senão não dá. Senão a gente... A verdade é que a gente não sabe se a água vai vir ou não, né? Então a gente tem que economizar. Minha caixa também não é uma caixa grande. E estamos em três em casa, né? Aí roupa não dá pra lavar porque a minha água é da rua, que abastece a máquina. Mas dentro de casa é tudo da caixa. Aí tem que economizar. Não tem o que fazer. Então, como eu não fico tanto em casa, as vizinhas falaram pra mim que eles vieram... Assim que eles foram... Tinha água. Assim que eles foram embora, a água acabou. Parece que é só o tempo que eles estavam aqui, a água... Tinha água, tinha pressão. Aí depois a água foi embora. É arrumar que tivesse conserto nas águas, pra não faltar água aqui pras crianças. E pros vizinhos. Todo mundo aqui, todo mundo reclama que não tem água. Nesse calor ainda. Mas em casos como este, reclamar deveria ser suficiente para uma empresa séria resolver o problema, não é? Só que parece que não é o caso do Saai Atibaia. Eu já mandei e-mail pro Saai explicando a situação, mas até hoje... Nem o meu e-mail eles não responderam. Eu moro aqui vai fazer 11 anos e isso é de uns 2 anos pra cá. E a gente reclama no Saai e ninguém resolve nada. O pessoal vem, vê que não tem pressão, leva pro Saai, mas até agora não se resolveu nada. Então, já foram feitas, de acordo com a vizinha aqui, ela já foi lá no Saai. Eles falam que estão verificando. Teve uma vez que vieram aqui, mediram a pressão da água. O rapaz, né, o funcionário da Saai disse que tinha que ter 40 de pressão, tava só 4. Aí ele alegou que tinha um vazamento por perto, dizendo que já tava sendo solucionado. Mas até agora continua a mesma coisa, não mudou nada. Não dá, né? Então é só isso, espero que seja resolvido. A gente já reclamou, já falou, já fez tudo que tinha que fazer. E esse problema, essa solução não é resolvido. Ela achou absurdo. E é um problema que só a senhora tem? Não, não. A vizinhança toda tem. Todo mundo reclama. Todo mundo. É que quando eu vi a reportagem de vocês no Facebook, eu resolvi reclamar, né? A gente tem que tomar uma atitude, porque todo mundo tá sofrendo. Entendeu? E aqui é tudo gente da terceira idade. É complicado, né? Aí me propus a reclamar. Mas afinal, qual a esperança destas moradoras do Jardim Colonial? O que eu espero é que isso seja resolvido. Porque a gente não tem mais como ficar sem água. De sábado e domingo, principalmente, não tem água. Água nenhuma. Se você não tiver uma caixa que abastece, aí você tem que economizar a água da caixa, pra não gastar a água da caixa, porque você acaba ficando sem a descarga, sem um banho. Meu sonho? Ah, eu acho que é ter um... Como que eu vou te explicar? Ah, sei lá. Ter água em abundância, né? Acho que não só pra mim, pra todo mundo, porque água é vida. Sem a água você não faz nada. Não dá pra serra e calma planta. Concorda comigo? E viver sem água não dá, né? Sem luz a gente tapeia com uma vela. Agora sem água é impossível viver. Espero uma solução. Que eles pelo menos falem pra gente o que que tá acontecendo e qual a previsão disso tá sendo solucionado. Porque, como eu te disse, eles não falam nada. Eles falam que estão providenciando, mas não dão um prazo, não falam exatamente o que que é. Então a gente fica nessa, não sabe se já arrumaram, se não arrumaram. Mas o problema persiste. Mas e a água? Será que ela falta todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. A gente tem problema com água aqui. A gente que é dona de casa, né? Precisa da água pra lavar roupa, né? Pra fazer as coisas, encher a caixa. Quando você pensa que tem água na caixa, já não tem mais água na caixa. É complicado. Temos criança, né? Complicado. Ai, eu não vou saber te dizer com exatidão. Mas já faz mais de meses. O ano, no final de ano, Natal, Ano Novo, a gente passou por isso. Então foi bem complicado o final de ano pra gente. E na hora da conta, será que os dias que faltam vêm com desconto? Não. Nada de desconto. Vem a mesma coisa de todos os meses. A conta tava no absurdo. De 30, 40 reais que eu pagava, a minha última conta agora veio 150. Por quê? A gente fica muito tempo sem água. Então, eu imagino isso. Os canos ficam vazios. Quando ela vem, o relógio gira como se tivesse água. Se abre a torneira, é só ar. E isso, é claro. Vai rodando o hidrômetro e roda. E a minha conta veio 150 reais esse mês. Então, já fizeram reclamação e eles ficaram de resolver. E até agora, nada. A conta continua vindo, com certeza. E vem alta, né? Por aí. Não. A conta tá vindo alta. Eu percebi que ela até aumentou mais a conta. Não sei se é por causa da pressão, né? Porque toda vez que a água vai embora, ela volta e já vem pressão. Então, pode ser isso também. Não acho justo. Porque todo mundo tem os seus trabalhos de casa pra fazer. Tem criança. E a gente fica nesse dilema aí, sem água. Então, a hora que chega a conta pra pagar, a gente tem que pagar, né? E com essa falta de água, deveria vir o quê pra pagar? Quase nada, mas vem. Aumentou um pouquinho. Veio 77, 80. Se me diz pra mim. Eu pagava 40, 45. Então, é esse negócio. Vamos ver se resolve. Porque a gente não aguenta mais ficar sem água. Porque não tem como. Sábado e domingo não tem água. E no meio da semana, semana toda, vem de manhã. Aí, quando é 8 horas, 8 e meia, essa água vai embora. Volta só 11 horas. E de domingo, nada. Abra a torneira, sábado abre a torneira. Nem de manhã não tem. Ela volta clara, volta com muita pressão. E dá até estouro buscando quando ela vem. Aí, acho que está todo mundo dormindo, não sei. Você ouve, né? O barulho quando ela está chegando. Aí, você tem que levantar, o quê? 4 e meia da manhã, pra lavar uma roupa, 5 horas da manhã, pra lavar essa roupa. Porque depois, acabou. E a água da caixa é um pinguinho que sai nas máquinas. Então, como você vai ligar uma máquina com pouca água desse jeito? E qual nota será que estes moradores dão para o Saai e a Tibaia? 2. Isso. E não é legal, por causa que a gente não tem água nem pra beber, nem pra tomar banho. Mas se tivesse água, eu dava 10. Mas não tem água. Enviamos os principais questionamentos dos moradores para o Saai. Quais as providências por parte do Saai e a Tibaia para a resolução do problema? Porque até hoje, após inúmeras reclamações e visitas de pessoal técnico ao local, que constataram pressão de cerca de 4 MCA, que segundo os moradores é insuficiente para abastecer suas caixas d'águas, nenhuma satisfação ou melhoria ocorreu. Existe alguma obra prevista para o bairro? Se sim, qual e o que será? Assim como qual será a melhoria para os moradores e qual o prazo de execução? Porque os moradores devem pagar suas contas da mesma forma que moradores que possuem o serviço regular. Todo o ar que fica na tubulação é computado como consumo dos moradores? Por quê? Mas vejam só a resposta da empresa. Os sistemas de abastecimento de água passam por constantes revisões e isso não acontece só no nosso município. Segundo a Lei 11.445, devem ser feitas revisões do Plano Municipal de Saneamento a cada 4 anos e tem como base o Plano Diretor do município, que tem suas revisões a cada 10 anos. Nossa grande dificuldade reside na necessidade de substituição e redimensionamento de redes antigas, estações elevatórias e reservatórios que não conseguem atender, principalmente o crescimento desordenado com ocupações irregulares, verticalização e aglutinação nos imóveis onde o sistema considerava somente uma unidade consumidora. Além disso, há a questão da falta de aplicação das normas quando da concepção desses imóveis, como por exemplo a orientação da NBR 5626-98, da EBNT e do Código Sanitário do Estado de São Paulo, quanto à necessidade de cada imóvel possuir reservatório para atendimento de 24 horas de demanda. A própria evolução tecnológica acaba atropelando os processos morosos e burocráticos das empresas públicas na aquisição de bens necessários à modernização das estruturas. Exemplo como a oscilação de pressão nas redes, que são responsáveis, em grande parte, pelo surgimento dos vazamentos, se enquadram nessa situação. Estudos estão constantemente sendo feitos para a adequação dos sistemas, principalmente para a regularização do abastecimento dos bairros, como Jardim e Colonial. A solução técnica já foi estudada e definida pela equipe de engenharia da SAAI. Estamos em busca de fontes de investimento. Paliativamente, a SAAI irá estudar e implantar medidas de curto prazo que amenizem o problema existente. Porque está pisando na bola, né? Porque antigamente, quando a gente mudou aqui, era uma beleza a água. Não tinha o que reclamar. Mas agora, de uns tempos para cá, já faz uns três anos que vem acontecendo isso. Então já não vou dar mais nota 10 para eles, não. Para eles agora, praticamente, é zero. Vamos ver agora se o SAAI Atibaia cumpre com sua obrigação. E se você possui alguma reclamação, entre em contato com a gente e reclame aqui.